Bom dia, domingo! Bom, hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer Hoje é dia 24, véspera de Natal Manhã nada abre Então a gente precisa ir no mercado hoje A sorte é que hoje o mercado fica aberto até as 6 horas da tarde Então a gente precisa comprar tanto o nosso almoço pra hoje Que no caso vai ser, eu acho, com Almojanta, porque a gente quer ir pra academia ainda E também O nosso almoço de amanhã Então é isso, agora eu vou preparar meu café da manhã Já vou testar um dos meus recebidos Que eu recebi da Shein Já vou dar um spoiler já Eu pedi essa mini Uó feira De coração Olha a coisa mais fofa E ela é pequenininha Aí eu vou fazer o meu Pão de queijo Vamos ver se vai dar certo, amara que não grude Agora eu vou lavar Nossa, o cabo é bem pequenininho Pronto, já vou deixar meio aquecendo Enquanto a gente vai preparando a massa Então vou usar um ovo 50 gramas de polvilho azedo Opa Coloquei 40 só E 20 gramas de Queijo Agora vou colocar um pouquinho de sal E Só misturar Agora eu vou torcer Para que não grude Agora é só fechar Ai que medo de transbordar Vamos aguardar Bom que já testa E já dá para falar Com propriedades No vídeo Se valeu a pena Ó, acho que deu certo Menina Ó Amei Gente, deu muito certo Eu amei, cara Eu já comi as bordinhas aqui Tá muito crocante Tá muito gostoso Então ó Aprovada, querida Aguardem Eu acho que vai ser o primeiro vídeo De 2024 Dia 1º de janeiro Vou postar o vídeo Dos recebidos De casa Que eu recebi da Shein É isso Agora vou colocar um pouquinho De goiabada Cara, ficou 10 de 10 Perfeito E não grudou Super fácil de limpar Amei Bora que hoje o dia Tem que render 72 horas Já estou quase desistindo De ir para a academia Porque tem tanta roupa Para lavar Tanta roupa Que é esse final de semana passado Eu não lavei, né Que a gente não estava aqui Aqui, ó Aí entra dentro dos buraquitos Ficou muito bom Mostrei para vocês, né Mas olha o que eu achei No mercado semana passada Gente, é sagu Ele é um pouco menor, ó Mas é sagu Teremos sagu Para nosso Natal, sim No caso, só eu como, né Então vou ter que fazer Uma quantidade menor Mas cara, eu fiquei tão feliz Se liga o tanto de roupa Isso aqui é só uma parte, tá Ainda tem a parte A gente não subiu a mala De roupa suja e limpa Enfim, que está lá no carro Mas vou começar com as roupas De cama Que é a que mais ocupa espaço ali Aí depois vai para lingerie Roupa que não pode ser seca E é isso Mais um spoiler do Recebidos A gente já está testando Mas no caso Esse aqui eu peguei mais para o Vinícius Gente, esse massageador É igualzinho a mão Só que eu odeio fazer massagem No meu pescoço Eu peguei para poder fazer Na minha lombar Agora mudou Aí de baixo para cima Só para o sangue voltar Cara, aperta muito Olha isso Realmente parece uma mão Depois eu dou a nota para vocês Vai segurar Vai falar só no Recebidos Olha como ficou vermelho Está soltinho Onde aperta, olha Está muito vermelho Olha se está molinho A única coisa É que aqui É uma área de tensão Minha grande Mas eu gosto Que vem para cá Poderia tentar, né Aí não chega Vamos ver Olha como que ele é Gente, a gente está Numa discussão aqui Quem é o William Wonka Para vocês? Quando fala William Wonka lá Dumpa 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 Quem que é para você? Para mim Esse é o William Wonka Nunca nem vi esse Você fala o William Wonka É esse cara Que vem na minha cabeça Aqui, olha Não Sessão da tarde Certo? É cinema em casa Morta, Matt, em 1971 Esse é o William Wonka Para mim Não, não É o Johnny Depp? Não O que é que está ali? Johnny Depp 2005 É mesmo Como assim, cara? Caraca Para mim é o Johnny Depp Esse aí é o novo Esse aí eu nunca nem vi Não, pode ser E esse aqui parece mais que esse aqui Não, eu prefiro esse Não, mas esse aqui passou na... Esse aqui passou no sábado animado No negócio? Eu sei Esse passou Comenta aí quem é para você O loiro ou o moreno? Uma chateleiro nunca vista como antes Falei para vocês, né? A primeira vez que a gente passa em quatro anos aqui na França O Natal aqui Então a gente não sabia como que era o Natal na nossa cidade Menina, está um fai Olha o Papai Noel ali E a Mamãe Noel Amei Olha o Papai e a Mamãe Noel, ó Calma Aí, agora dá para ver Será que está dando um presente? Será, amor? Tem presentes grátis? A gente veio tacar alguns vidros Que estava só a casquinha Está um calor, galera Tá? Está fazendo 10 graus? A gente saiu com isso aqui Foi nossa Está gelado, né? Está de graça É isso Não, a Mamãe Noel, ó Aham, eu vi, eu filmei Não, eu não Tá, agora a gente vai para a academia Caraca, a fila daquela outra também Agora a gente vai para a academia E depois a gente vai no mercado Imagina Não, eu quero ver o mercado a situação que está Porque pelo que eu percebi Todo mundo deixou para assim Por última hora Para fazer os negócios Tudo aberto, gente Surpreendido, hein? Porque eles não abriram O ano todo Abriram E a academia está lotada Já saímos da academia Estava lotada Só consegui fazer bicicleta E agora Pelo visto O mercado também vai estar lotado Porque aqui está praticamente vazio Não tem garrinho Ali também não Nossa, porque a gente deixou tudo para cima da hora Mas se a gente comprar essas coisas É estragar, entendeu? Partiu Vamos comprar coisa para hoje, amanhã E aí terça-feira nós vem de volta E compra coisa para a semana Tiraram o chocolate Por que vocês fizeram isso? Então, faz bips aqui Kurt Bom, adivinha que teremos de sobremesa Pavetone Olha isso Panetone aqui Panetone não Chocotone Vamos lá Depois Bot берia O que é isso? Pra fazer o brochete Pegar mais um Sim Pra brochete eu acho que tá boa Fazer hoje e amanhã churras Só o resto de folho Finalmente chegamos Vamos mostrar pra vocês que eu já vou preparar o nosso almoço Porque a gente tá morrendo de fome Esse aqui é meu pão integral pra semana Kiwi Pão francês Olha que lindíssimo que ele tá Esse que a gente vai almoçar agora Pão com carne, queijo e vinagrete Arroz Que eu não lembrava se eu comprei antes da gente viajar É azeitona preta Que pra nossa entradinha e sobremesa vai ser a mesma que eu mostrei pra vocês naquele vídeo de inspiração pra ceia Só o prato principal que a gente vai mudar Aí que temos essas carnes Pra o prato principal e também vou usar pra agora Tomate Esse pãozinho pra poder usar na entradinha Ele é bem gostoso Cream cheese Ovos Copa Porque não tinha Bacon em tiras Que eu queria amanhã fazer um espetinho com Qual que é o nome, gente? Esqueci Que é frango com bacon Esqueci o nome, cara Como que fala? Mas enfim, era frango com bacon Mas não tinha bacon em tiras Então eu vou fazer com o copo Vamos ver se vai se dar certo Aí, esse era o único chocotone do mercado Não tinha mais nenhum outro Só tinha panetone com as frutinhas Mas o senhor Vinícius é chatinho Mas também eu prefiro o chocotone do que o pavetone Pavetone Eu prefiro o chocotone do que o panetone com as frutinhas E eu vou fazer o pavetone Não sei se vou fazer hoje à noite Acho que vou fazer hoje à noite E a gente come à noite e à manhã Aí aqui tem frango em cubinhos Que a gente vai fazer espetinho amanhã Peguei mais uma romã Leite condensado pra nossa sobremesa Manteiga Shoyu O presunto o que? O presunto seco O presunto cru, enfim O Vinícius achou essa pimenta aqui Ele pegou pra ele Pegamos Essa champanhe Que não é champanhe, né? Nem sei que vocês sabem toda a história Que se não for feito na Na cidade de champanhe Não é champanhe Mas essa cidra Tipo uma cidra, gente Ela é perfeita Maravilhosa Parece um refri Muito boa E aqui os espetinho E aqui os espetinhos pro Pro espeto Aí o Vinícius pegou esse creme Pra cabelo cacheado Ele comprou ontem Ontem não Essa semana Chegou ontem lá da Notino Um shampoo e condicionador Da Vela Aí tinha o Livim Mas o Livim tava mais caro Que o shampoo e condicionador Acho que tava saindo 30 euros Aí por enquanto ele pegou esse daqui Pra precisar usar gel, né? E aí acaba o cabelo também Aí esse aqui ele vai deixar mais Formando o cachinho E é isso Acho que foram só essas coisas Que a gente comprou Então agora eu vou guardar E vou preparar o nosso almoço Que vai ser pão Carne, queijo E vinagrete Já vou abrindo aqui O chocotone Vou pegar um pedacinho O chocotone 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. Ficou muito bom A carne tá muito macia Bom, vou começar a preparar o nosso pavê Agora eu vou fazer só o creme Aí eu vou tomar banho, depois eu volto e a gente vai montar o pavê Que é a mesma coisa que eu mostrei pra vocês Apesar que eu vou tentar fazer uma alteração Porque eu sempre fiz esse creme de pavê com a gema Mas algumas migas comentaram lá no vídeo que não tinha necessidade de usar a gema Que elas fazem sem a gema Então vou tentar fazer sem a gema Se der errado é culpa de vocês, hein O que eu sempre faço com a gema Uma lata de leite condensado Agora a mesma medida da lata de leite Vou dar só meia de creme de leite Que daí eu uso a outra metade pra fazer a ganache Três colheres de leite E uma colher bem cheia De amido de milho Agora a gente vai mexer tudo isso aqui Antes de levar pro fogo Pronto, agora é só mexer até virar o mingau Gente, passada Eu acho que endureceu muito mais rápido do que se fosse com a gema Passada, cara Já engrossou Já tá o mingau Foi muito mais rápido Então fica de dica Eu coloco uma colher cheia De amido de milho E não precisa usar Não sei porque eu achava Não sei porque eu sempre Minha mãe faz assim Minha irmã faz assim Então sempre via assim Tcharam Ó Cretinho que eu gosto Agora vou deixar aqui No cantinho Tomar um banho E já volto pra gente montar Agora vamos montar O nosso pavetone Primeira camada de creme E Pronto Deixa eu acabar fazendo duas Porque sobrou ainda muito Creme Vou fazer uma outra travas Alguns momentos depois Menina, você piscou E eu tô assim, toda maquiada Olha A gente vai gravar um vídeo agora Minha casa tá uma só Só pra vocês Esses aqui são os recebidos que eu tenho que gravar Essa mala aqui já desfiz Precisa guardar, já vou guardar ela E ali tá ali, ó, aquela situação Aí vem aqui pra sala Tá mais uma zona Falei pra vocês, a gente vai gravar vídeo A mala, abri ali, ó Aí tem mais um monte de roupa pra lavar Acho que 99% das roupas aqui tem que lavar O corredor tá assim Preciso tirar esta roupa Olha aqui tudo Ai meu Deus, realidades Vou tirar essa roupa daqui E colocar mais roupa pra lavar E aí E aí Tchau, tchau. Vídeo gravado Acendi a nossa árvore ali Agora a gente vai começar a achar esse filme aqui Espero que seja... Ah, amor Parte 1, tô muito triste Porque eu sei que vai terminar de um jeito Que vai ter que esperar sair a parte 2 Aquelas sacolas de roupa ali, ó A gente vai levar essa semana pra doar Faz tempo que tá pra gente doar Tá muito pesado Tá muito pesado E é isso, daqui a pouco a gente vai lá fazer os nossos petisco O nosso jantar hoje Vai ser a entrada que vai ser de amanhã, entendeu? Vai ser aqueles petisco Que eu fiz na ceia O tartar de presunto Parma Ficou muito bom É isso, isso que a gente vai comer E também tem a sobremesa, né? Deu dois pra ver, um a gente já começou a comer Aí amanhã vai ser um almoço Mais assim Mudamos de filme O que lá começou a me estressar Ai, gente, nossa Ai, negócio de vikings Esse negócio assim antigo Com macho escroto Me estressa Então Não vai rolar aquele lá Agora, este daqui vai ser muito bom Porque pra mim Ele é um dos melhores atores brasileiros Ele é maravilhoso Qual que é o nome dele? Eu gosto tanto dele que eu esqueci o nome dele Leandro Hassum Leandro Hassum Vai ser o... Cadê que eu tô enxergando? Meu cunhado é um vampiro Eu tô muito ansioso Pra esse filme Então vamos enxer ele Não, vamos lá Não, mas é porque Estava lá O que é que eu THE BAD? O que é que eu tô enxergando? O que é que eu tô enxergando? Vamos ao passo a passo. 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 Bom, e o filme foi 10 de 10. Maravilhoso. Eu amei o filme. Foi pra vocês que ultimamente o Leandro é assim, cara. Virou um dos meus atores favoritos pra filme. Maravilhoso. E é isso. Então agora eu vou tirar essa maquiagem e bora dormir que agora já são 11 horas da noite. A gente foi assistir um outro filme do Amazon. Esqueci o nome do filme. Mas chato. Não gostei. O povo tava falando que vai ter um plot twist no final. Vai ser super legal. Criei grandes expectativas. Foi bem ruim. Então aí, já vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã é a nossa seia. Espero muito que você gostasse do vídeo. Não esqueça de ligar em gostei e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.